Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Novo zagueiro do Botafogo Paraíba Wesley Matos, já foi campeão contra o Campinense Wesley Matos, jogou as duas últimas temporadas pela Aparecidense, onde foi promovido a Série C em 2021, e sagrou-se campeão da Série D contra o Campinense. O Botafogo Paraíba anunciou na tarde desta quinta-feira, o primeiro reforço da era Felipe Surian. Trata-se do zagueiro Wesley Matos, que vem para preencher as lacunas deixadas pelas recentes demissões da diretoria do Belo. Wesley Matos foi campeão contra o Campinense. Wesley Matos foi o atual campeão da equipe Aparecidense, que conquistou o terceiro lugar em 2021, e foi campeão da Série D, e dentro de seus domínios empatou em um primeiro, levantando o troféu, e deixando a raposa com o vice-campeonato. Wesley Matos é o primeiro reforço oficial do Botafogo Paraíba após a chegada do técnico Felipe Surian. No início desta semana, o clube deu algumas saídas conhecidas, inclui os zagueiros Lucas Barbora, Eduardo Graçom e Ramon Baiano. Então Matos, chega para preencher uma dessas lacunas. O zagueiro tem 36 anos, e já passou por clubes como Vila Nova, Paysandu e Ponte Preta. Ele esteve na Aparecidense nas últimas temporadas. Visão geral da privacidade, este site usa coquiz, para que possamos oferecer a melhor experiência possível ao usuário.